Boa noite, gente amiga de Pedras Grandes. Boa noite, meus queridos amigos de Azambuja, o berço da colonização italiana, a vida em todo o sul de Santa Catarina. O que não pensariam aqueles italianos lá de trás, se chegassem hoje na nossa Azambuja, se chegassem hoje aqui em Pedras Grandes e constatassem a transformação, a vida, desde que aqui eles pisaram no século XVIII? O que não pensariam? Eu um dia escrevi sobre isso, da nossa cidade de Criciúma. Se eles voltassem, como seria? E eu concluí dizendo, morreriam de susto. Levariam um susto tão grande pelo legado que eles deixaram e pela transformação vitoriosa dos seus descendentes, transformando a cidade naquilo que ela é hoje, eles levariam de susto um baque cardiológico e sucumbiriam de novo. Em homenagem a esses imigrantes, em homenagem à semente que foi plantada, em homenagem àquilo que eles fizeram sem imaginar que teriam o sucesso que estão tendo ao longo de todo o processo, em homenagem a isso tudo, o nosso prefeito, os nossos vereadores, entenderam de fazer algumas homenagens e, dentre elas, incluíram o meu humilde nome. Foram me buscar porque eu tenho dedicado parte da minha vida fazendo a escrita ou registrando aquilo que aconteceu ao longo do tempo para que os meus netos, os meus bisnetos, agora eu os tenho três, está chegando o quarto, os meus bisnetos possam dizer que bom que o biso registrou, deixou consignado em papel a como aconteceu a nossa colonização. Em homenagem a isso tudo, o nosso prefeito, eu dizia, os nossos ilustres vereadores, eu afirmava, resolveram instituir um título honorífico da cidadania honorária da velha colônia imperial de Azambuja e no hall dos homenageados incluir o meu humilde nome. O meu desejo maior era estar aqui congraçando com o nosso ilustre prefeito Aguinaldo Filipe e que felicidade teve Pedras Grandes em escolher esse cidadão para ser o seu prefeito, cuidar da cultura como nenhum outro alcaide macro-regional cuida. Ele é exemplo de devoção às virtudes dos nossos antepassados e a cultura por eles deixada para nós, seus pósteres. Obrigado, Aguinaldo Filipe. Obrigado, prefeito de Pedras Grandes. Eu dizia, eu hoje deveria estar aqui, mas me foi de todo impossível comparecer a esse evento de tamanha envergadura. Então eu vou me articular com o Aguinaldo, com o Júlio Cancelier, que foi o artífice de toda essa comemoração que estamos vivendo nos dias atuais, para oportunamente vir a Pedras Grandes e numa sessão da Câmara de Vereadores ou ali, na Casa dos Arcos, receber o certificado do título que me foi otorgado. Deixo consignado o meu sincero agradecimento a cada um deles, os senhores vereadores e ao ilustre prefeito Aguinaldo Filipe, a outorga do título que me foi feita. Muito obrigado, de verdade. Obrigado a todos, obrigado a cada um e um abraço do meu tamanho para vocês todos que estão me dando a honra da sintonia nesse momento. Boa noite. Boa noite.